Música 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 O que eu for que ter que ser, tá duro e vai ser cumprido. Dá pra ver. Tá duro, mas vai ser vento. Ô Milhão, vai apresentando o pessoal aí. Da esquerda pra direita. Aqui o seguinte, o irmão do Tony Rama é o peito cabeludo aí. Vixi, maravilha. Olha o peito cabeludo aqui, ó. Isso aqui é igual de salão. Dois porcinhos. Vixi, maravilha. Foi o nosso amigo Keren foi candidato a... É irmão do Adolfo Hitler aí. Ficou pirando pra ganhar. Quase. Isso aqui é o nosso amigo Nereu. É o nosso vitória pro Mbola. Boa graça. Esse aqui é o nosso amigo Jardim. Jardim Vitorredo. Cacoal. Cacoal em Pedro, filho. É o dono do grupo Rio Doce. Cacoal em Pedro. Isso aqui é o nosso amigo Tom Jobim. Nosso amigo Silvio. Ele parece... Ele parece... Bicha mesmo, ele parece bicha mesmo. Vai pra cama lá, ó. Olha aí, ó. Dá uma crosa nela aqui, ó. Tá comparecendo aqui a festa aqui. Nosso amigo Joado, irmão do Jardim Vitorredo, né, ó. Dá presente também. E aqui é o Miguel. O homem quando fala, tem um chapéu. Fala de beber, rapaz. Vou fazer mais coragem. Você tá vermelho aqui. Pode dar sem coragem mesmo. Alegando a festa aí. Quem engoliu uma bicicleta e ficou o pitão do lado de fora. É. Quem engoliu uma bicicleta e ficou o pitão do lado de fora. É. Quem engoliu uma bicicleta. 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 Tá presente aqui na festa também. Quem engoliu um salvador. Que não soubombe amassadentador não. Mas só 사용am o que pode. Olha lá. Essa aqui é a nossa amiga. Pelo menos o que foi comissão. Nosso empresário aqui, ó. Obrigado, obrigado. Esse aqui é nosso amigo Wallace. Que trabalha também no grupo. Deixa de grupo, hein. Ó Manel! Deixa eu chamar o Manel. Valeu, obrigado.. Manel e o seu chatel. Ele também está bem comparecendo aqui. Esse aqui é o meu chacato, esse aqui é o adversário aqui do Gato. Esse é o chacato, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Apresenta aí fora, esse aqui é o Flamestralho. Você tem que fazer o negativo, né? Esse aqui é o Flamestralho. Esse aqui é o Flamestralho. Oi, gente. Esse é o Flamestralho. Esse é o Flamestralho. Esse é o Flamestralho. Ele gostou positivo, vou fazer a concorrência com ele agora. Porque tem um bar chamado negativo, né? No caso não, não sei. Porque aqui ninguém sabe não. Só isso, né? É o Flamestralho. É negativo, né? Aí ele deu um bar chamado negativo, né? Aí agora ele postou aqui, viu? O Flamestralho foi o primo. Foi o colega. Foi o colega. Foi o colega. Olha, o chuduco na minha, então. Aniversário do Miguelzinho. Aniversário dele foi 21, né? Hoje é dia 30. Hoje é dia 30. Dois anos. Tá. Vamos entrevistar os aniversários. Miguel Nazar. Miguel Nazar Tiro. Vai contar pra gente como é que começou o romance. Noite de luar, daí tá bem. Ai, Felipe. Ai, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Oi. Dá com o Miguelzinho, Miguel. Que lindo. Que lindo. Ó, mas você é bom, eu também quero ouvir, Miguel. Vamos ver. Vai, Felipe. Será que ele lembra? Não, eu comecei agora. Mas eu continuo. Eu me lembro, eu me lembro que eu vi a Terezinha uma vez no caixa d'água. Isso tudo. Foi a primeira vez que eu vi. Oi, Felipe. Pátria. Nosso primeiro encontro mesmo foi no Saravá. O Saravá era um clube que ele tinha aqui em Jaru, apesar de que já tá um pouco gostido, né? Tá meio assim. Meio acabado. Diego. E aí, você se lembra desse tempo? Eu me lembro que você chegou e falou assim, pra me dançar, né? E era tango, e eu não sabia dançar tango. Foi o meu primeiro primeiro vez que eu dançei tango. Aí dançou. Mas eu dançava. É, foi. Aí saiu dançando tango comigo. De repente eu não me trouxe. A gente não ia dançar tango lá comigo. Estão dançando tango até o lindo. E os tanginhos. E os tangos, né? Dança o tango, dança o outro, porque já tem... Aí já veio de meu fim. Depois eu tenho o Cielo. Aqui é pra Cielo. Aqui é pra Cielo. Aqui é pra Cielo. Aqui, meu amor. Aqui é o Diogão. Aqui é o Diogão. Aqui é o Diogo. Aqui é o Diogo completo. Vem cá, vem. Estava passando quantos dias? Estava passando aqui. Estava amarrado ali, ó. Miguelzinho, vem no bolinho do papai. Vem. Vem. Vem no bolinho do papai. Vem. Aqui, ó. Aí, Manoel. Aí. Esse aqui é o Miguelzinho. Miguelzão. Fala dois anos. Fala dois anos. É aqui. Fala dois. Fala faz positivo, Putinho. Olha lá o peixinho. Vamos ver o peixinho. Positivo, ó. Olha. Positivo. Tá todo positivo. Filho, ó. Quer meu peixinho? Olha lá. Vamos ver o peixinho. O Miguelzinho vai ter mais de irmãozinho? Que Deus quiser. Mais de irmãozinho. Agora uma pergunta para o Miguelzinho. É. Ai. É. 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 Não. Como foi que, como foi que o senhor lhe tornou a ideia de colocar o nome do Miguelzinho e do Miguelzinho? Deu? É. Tem o Miguel. Amor. O Miguel pai. E o Miguel Neto. Olha aí a areia. Tá. Bem. Eu acho que a ideia de colocar o Miguelzinho foi porque... Não, o Miguel Nazarco Neto, o teu pai, Miguel Nazarco Filipe. O bolho chama? Cadê o bolho? O bolho? Para lá o bolho. Vem para ver o bolho. Olha lá, filho. Olha só o Gustavo. Acabamos de cortar o bolho. Vixe, ele está. Vira, vira. Aí. O meu pai, Miguel Nazarco, essa aqui é a minha mãe. Isolda Gerardo Nazarco. Vamos usar a voz do Miguelzinho. A minha outra avó aí que está perdida. Não sei onde ela está. Está lá dentro da minha outra avó. A gente trabalha para chegar, nós cortamos o bolo. Mata ela pela janela. O bolo ainda está inteiro aí. Olha a outra avó. Olha a outra avó na janela. Olha lá. Olha a outra avó. A outra avó não está comendo o bolo ali. Já cansou de esperar lá. Vamos comer. Vamos levar então a avó a comer bolo. Viva. 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 Viva o Miguel do meu. Viva. Viva o Miguel do meu. 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 Agora é pro popô, agora é pro popô, dá o bolo pro popô, dá pra aí, o popô agora, o popô, o popô, o popô, aê, aê, você gosta de uma festa, hein, Pia? Olha o pismão de festa, entendeu?